De boa tarde aos amigos de todo o Brasil, que todos estejam muito bem. Boa tarde, Percy. Boa tarde, Bati. Duas informações, uma delas passada em primeira mão no meu Facebook agora há pouco. Prenderam o assassino da Aline. Vou contar pra vocês como é que a polícia descobriu quem é o homem responsável por executar aquela mãe de família que saía da farmácia quando foi comprar as fraldas pro bebê. Ok? Vocês vão ter toda a cobertura completa, ao vivo lá da delegacia responsável. Vamos mostrar a cara do assassino. A polícia vai dar uma entrevista. Nos próximos 40 minutos nós vamos ter ao vivo. Muito bem, já estamos de volta ao vivo pra todo o Brasil com o nosso Cidade Alerta. Pode pôr a foto dos dois aqui, por favor. O Cidade Alerta, quando entra num determinado caso e o senhor, a senhora que nos prestigiam com uma grande audiência todos os dias em todo o país, são testemunhas oculares do nosso trabalho. Quando a família da Aline me procurou, inclusive pelo Instagram, várias pessoas lá da cidade de Alumínio me procuraram pedindo ajuda pra que nós pudéssemos ajudar a polícia, que fez um trabalho brilhante. A equipe comandada pelo delegado seccional lá de Sorocaba, Marcelo Carriel, fez um trabalho impecável. Vou revelar, inclusive, pra vocês detalhes desse trabalho de investigação, né? Que nós tínhamos, inclusive, antecipado na época em que o corpo foi encontrado. Cidade Alerta deu tudo com exclusividade. E por que eu ressalto isso? Pra valorizar o trabalho desses produtores, desses repórteres, que no bom sentido da palavra, se matam nas ruas aqui de São Paulo, pra tentar descobrir detalhes importantes que possam ajudar a polícia a elucidar os casos. E vocês são testemunhas que quando nós demos a notícia que o corpo da Aline tinha sido encontrado, né? Nós recebemos as informações de uma fonte lá em Alumínio. Eu já tinha antecipado pra vocês, acho que o Percival tava aqui e se lembra disso. Eu falei pra vocês qual é a semelhança entre o caso da Aline com o caso da Vitória Gabrieli. Você se lembra que eu fiz essa comparação? Sim, as duas, Aline e Vitória foram encontradas numa mata, foram abusadas, foram arrastadas pra aquele lugar, tinham um trajeto normal e foram desviadas. A Aline foi comprar fraldas pro bebê. Vitória passeava de patins em Araçarigua. Só uma correção, a Vitória não foi abusada, né? A Vitória não chegou a ser abusada. Mas quando eu disse a semelhança entre o caso Vitória Gabrieli e o caso da Aline, eu quis dizer pelo seguinte. Como é que a polícia, inclusive o julgamento vai ser agora no mês que vem. Como é que a polícia conseguiu colocar o Júlio Erguerce como principal responsável pelo assassinato? Você se lembra qual é a prova que a polícia teve em mãos? Eu me lembro, a Vitória tentou se defender desesperadamente e ele, no gesto de defesa, ela arranhou, conseguiu arranhar o Júlio e a polícia então fez o levantamento do local, fez o confronto das digitais, fez o exame de DNA e descobriu no corpo da Vitória vestígios de pele da Vitória, porque, confrontadas no Instituto Médico Legal, comprovaram cientificamente que eram do Júlio o assassino. E dentro de instantes, nós vamos ao vivo a Sorocaba, onde a polícia vai trazer as revelações todas sobre a motivação do crime, se esse eletricista, que por sinal... Enche a tela, por favor, para eu pegar essas outras informações que me chegaram. Não, não, não. Não é a Raíssa, não. Isso. Da Aline mesmo. Vem aqui para mim, por favor. Olha, esse homem, que é o assassino da Aline, segundo a polícia, é casado, tem dois filhos, uma menina de 19 anos de idade, um menino de 10 anos de idade. Imagina só a família como é que está. Pode encher a tela, por favor, Edu. 45 anos de idade. É eletricista, mas trabalha como porteiro, segundo as informações que me estão chegando agora. Portanto, Eronildo, Eronildo, atenção Brasil, já está nas mãos da polícia de São Paulo. Esse homem, o principal, segundo a polícia, o único e responsável pelo assassinato da Aline. Aquele homem, não sei se tem a câmera de segurança que nós também revelamos na época, Mariana. Ele lembra muito, até porque a polícia afirma que é ele, mas pode ver a compreensão física, as características físicas naquela câmera de segurança, onde ele aparece perseguindo a moça. Se você reparar agora a foto do Eronildo com o vídeo da câmera de segurança divulgado na época pela polícia para tentar ajudar a chegar até o assassino, realmente os policiais ampliaram a imagem e chegaram à conclusão que sim, que esse homem que aparece nesse vídeo é o mesmo que já está preso agora. Ele já está detido, prestando depoimento, o juiz está decidindo agora sobre a prisão. É evidente que o juiz vai determinar que ele seja preso. Vem pra mim, por quê? Porque nas unhas dessa moça, nas unhas da Aline, a polícia encontrou o DNA do Eronildo. Portanto, bingo, pra polícia, eram quatro suspeitos, quatro. O marido era investigado, inclusive, o marido não tem nada a ver com isso. Outras duas pessoas da cidade e esse tal de Eronildo. Os quatro materiais genéticos foram coletados, ok? Os quatro materiais genéticos foram coletados no Instituto Médico Legal. Pega-se o que tinha debaixo da unha da Aline e você faz um cruzamento de dados, né? Um cruzamento de material genético com os dos suspeitos. Se chega à conclusão que de quatro, um tem a maior possibilidade de bater com o que tinha debaixo das unhas da Aline, que é o tal do Eronildo. E está evidenciado já também pela polícia que a Aline brigou pela vida, ela lutou pela vida com esse homem. Por isso que havia material genético do Eronildo debaixo das unhas dela. Mas o que vai ser revelado daqui a pouco, às seis horas da tarde, numa entrevista coletiva do delegado Marcelo Carriel, que é o responsável pela seccional de Sorocaba, e as outras delegadas que fizeram um brilhante trabalho também, é o seguinte, vem pra mim, por favor, uma pergunta que até agora não foi respondida. Mas com a prisão desse sujeito, a pergunta vai ser respondida e é pra já. É agora, às seis horas da tarde, quando as câmeras forem abertas na delegacia de Sorocaba. Que pergunta é essa, meu bom amigo? A pergunta é como foi feita a identificação. Não, não é esta pergunta. Tem uma outra pergunta que ainda não tem resposta. Como se chegou à autoria do crime? Quem é o suspeito? Como se chegou até ele? Eu gosto quando você erra. Você gosta de errar? Eu vou te falar uma coisa, como chegou até ele, já se sabe, foi pelo DNA. Mas ainda uma outra pergunta que nós fizemos aqui constantemente, que até agora não foi respondida. Que pergunta é essa valendo? Como ele chegou ao local do crime? Como ele estava no local do crime? Se ele é da região? Se ele morava nas proximidades? Se ele conhecia a Aline? Se ele seguiu a Aline? Mas o que é isso aí? Parece criança chutando tudo pra ver se acerta. Eu quero te encurralar. Eu vou lhe falar então qual que é a pergunta que não foi respondida até agora. Ele agiu com mais alguém ou agiu sozinho? Como é que a polícia vai nos provar que esse homem abordou a moça sozinho? A polícia vai conseguir provar, o delegado já tem convicção. Vamos ver se está investigando uma segunda pessoa. Porque já se sabe que houve o abuso sexual. Tem a imagem do local do crime, para as pessoas se lembrarem? Imaginem só. Você que tirou dois meses de férias, está de volta agora. Presta atenção. Você tem um abuso sexual inédito na história policial brasileira. Eu acho que eu posso até arriscar. Você tem muito tempo de jornalismo policial e pode me falar. É o primeiro abuso sexual... É o primeiro abuso sexual... Onde depois de cometer o crime sexual, depois de cometer o homicídio, o estuprador vai e veste a vítima. Eu nunca tinha visto algo assim. Nem a polícia tem conhecimento de um fato semelhante em toda a sua história. E olha que a polícia civil de São Paulo existe desde 1905, Bátio. Muito bem. Essa é a primeira pergunta. Segundo. Deixa eu ver as imagens lá, Edu. Olha só. Eu queria daquele ponto exato onde as árvores estavam montadas. Os troncos das árvores. Isso daí é preservativo. Também nunca visto para a dor usar preservativo. Não sei se é dele. Eu queria aquelas árvores, Edu. Os troncos de árvore que foram montados exatamente para fazer uma fogueira e queimar a Aline. Vem para mim, por favor. Ora, você viu, Percival, o tamanho dos troncos de árvores colocados em cima do corpo da Aline? Você chegou a ver a foto da perícia? Vi, vi, vi. Quer dizer, quem matou pegou vários pedaços, galhos de madeira, pedaços de árvore mesmo, colocou sobre o corpo que ficou totalmente oculto e ateou fogo. Quer dizer, ateando fogo, qual era a pretensão do assassino? Destruir o corpo da Aline e assim não haver identificação. E, aliás, seria muito difícil, inclusive, localizar o corpo, o que só foi possível por meio de cães farejadores. Mas vou lhe adiantar agora pontos exclusivos inéditos desse caso. Está preparado ou não? Sim, estou em queapê. Eu estou precisando levantar uma grana, eu devia ter feito uma aposta com você. Você acha que eu não vou acertar? Não, já errou. Já errou. A única coisa que não se volta atrás é a pedra arremessada e o tempo passado. Menos da mitologia grega do sísifo, que rolava a pedra e ela voltava. Sísiflis? O que tem? Sísifo, é da mitologia grega. Saber o que é sísiflis. Ele rolava a pedra, a pedra rolava de volta e ele não desistia. É um ensinamento de vida. O que tem a ver DST com esse assunto? Você me perguntou de pedras. Eu vou saber do que você está falando. Pedras que rolam, Rolling Stones. Eu vou saber. Vou sair de férias amanhã, não sei nem do que você está dizendo mais. Presta atenção, então. É o seguinte. Nós já estamos revelando para o Brasil, né? Quero agradecer já ao povo que está chegando aqui na Record. Nós já estamos revelando para o Brasil como a polícia descobriu que o Eronildo é o assassino, ok? Por meio do DNA. Enche a tela, por favor. Aí, você, como é muito esperto, vai me perguntar assim, Bate, ok, eu entendi que por meio do DNA, do material genético debaixo das unhas da Aline, se chegou ao Eronildo. Mas ainda não está especificado como a polícia chegou até o Eronildo, concorda? Porque eram quatro suspeitos. O que fez com que a polícia suspeitasse justamente do Eronildo? Eu vou responder. Você vai acompanhar conosco, inclusive, o momento em que a polícia vai anunciar oficialmente a prisão desse homem. Você é curioso, como qualquer outro jornalista. Você é um bom investigador. Você tem anos de profissão. Pode pôr a foto da Aline aqui, por favor, e do seu Algorz. A pergunta que você me faz é uma pergunta muito pertinente. Bate, Bate, ok que o material genético desse suposto assassino estava nas unhas da Aline, mas como a polícia conseguiu chegar até ele para coletar o material dele? Concorda? É uma boa pergunta. É, mas aí tem uma explicação. Qual? Porque quando um dos materiais genéticos, um dos, é a pele. Certo. Então essa pele ficou armazenada. A polícia está usando isso como uma praxe. Armazena material genético. Durante as investigações, na hora não sabe de quem é. Durante as investigações, quando há suspeitas, ela faz o confronto. Ok. Foi o que aconteceu. Se descobriu o assassino da Aline depois e não de imediato. Sim, mas você precisa ter um alvo. E o Eronildo é um alvo. Por que o Eronildo é o alvo nesta investigação? Me diga. Porque você, aliás, já disse isso. Aquela homem seguindo, acompanhando os passos de Aline, apressando o passo, acelerando o passo, fazendo que ela até desconfiasse e passasse a andar mais depressa, essa imagem ampliada, nós tivemos um tipo físico ali que levou à identificação dos suspeitos. Porque a polícia tinha uma certeza. O assassino é da área, é da região. E nessas investigações, chegou-se aos suspeitos. Entre eles, esse do confronto do material genético. Aliás, o confronto foi com os quatro suspeitos. Devia ter apostado com você de novo. Não, mas o que eu falei é o correto. Sabe por quê? Não. Tem outro detalhe importante. É uma cidade pequena, concorda? Sim. O que é que se faz quando há um crime com um suspeita de abuso sexual? Se levanta ali na região ataques que já foram cometidos. Se levantou a ficha do Eronil, se descobriu que é um abusador sexual condenado que já havia cumprido pena e ele foi colocado, portanto, entre os suspeitos. Daqui a pouco, ao vivo, direto de Sorocaba, as perguntas pertinentes colocadas pelo Percival. Ele agiu sozinho? Como um abusador sexual e assassino ataca sua vítima e depois aveste algo inédito na história policial? E vingança está completamente descartada também? Já que o marido tinha uma dívida? A polícia prende o assassino de Aline. Me coloca do lado esquerdo a foto da Aline, por favor, Edu. Daqui a pouco, ao vivo, direto da Delegacia de Investigações Gerais da região de Sorocaba, delegado Marcelo Carriel apresenta para a população do Brasil, num trabalho cirúrgico da Polícia de São Paulo, quem é o verdadeiro assassino de Aline. E a polícia vai nos responder ainda como chegou até o Eronildo. Se o Eronildo é realmente um abusador sexual, foi encontrado sêmen na roupa, o sêmen do Eronildo na roupa da Aline. Ou seja, se houve um abuso sexual, como é que se explica o corpo ter sido encontrado completamente vestido? Que abusador sexual é esse, que, por sinal, já foi condenado anteriormente por um crime semelhante? Abusa sexualmente, mata e veste o cadáver? Vai ser inédito na história policial. Me dá a foto, por favor, do lado esquerdo, do assassino da Aline. Do assassino da Aline. É o tal do Eronildo. O tal do Eronildo. São dois culpados pela morte da Aline. É esse homem que, segundo a polícia, abusou sexualmente da Aline, que estava saindo da farmácia porque tentou comprar as fraldinhas para o bebê. É ele, porque, segundo a polícia, ele abusou sexualmente e ele mesmo o matou. Daqui a pouco vamos descobrir ao vivo lá de Sorocaba. Aliás, assim que tiver as imagens já da coletiva que nós vamos transmitir ao vivo do caso Aline, me avisa, viu, Mariana? O delegado Marcelo Carriel confirma daqui a pouco a entrevista com todas as informações. É o seguinte, como eu estava dizendo sobre o Eronildo, são dois os culpados. Dois os culpados. Dois os culpados. Agora eu acerto. Diga, quem são? Primeiro, número um, assassino, evidentemente. O Eronildo, perfeito. Segundo, é quem deixou ele na rua, deixou ele solto depois de ter cometido o mesmo crime de estupro. A lei brasileira, porque já se sabe que o abusador sexual, ele não tem cura, não tem cura. Nasceu maníaco sexual, vai morrer maníaco sexual. Atacou uma vez, vai atacar duas, três, quantas vezes a justiça permitir desse homem ficar na rua. Se ele no primeiro crime já estivesse preso até hoje, Aline estava viva agora. Se a justiça brasileira determinasse prisão perpétua para estuprador, porque eles se atacaram uma vez, vão atacar de novo, é mais forte do que eles? Você pode ter certeza, Aline estaria viva a essa hora. Olha, eu preciso fazer uma correção agora de uma informação do caso Aline. Só do caso Aline. A Aline Percival não estava vestida. Não estava vestida. Aquele pano de uma das fotos da perícia era, na verdade, para cobrir e preservar a intimidade do cadáver. Mas a informação é que ela não estava vestida. Pelo contrário, completamente despida. Todas essas informações agora já apuradas, consolidadas, até que a polícia se manifeste, são informações preliminares. Daqui a pouco, ao vivo de Sorocaba, há expectativa... Só um minutinho, gente. Agora sim, dentro de instantes, ao vivo lá da Delegacia de Investigações Gerais de Sorocaba, que nós vamos saber tudo certinho. E nós vamos perguntar para o delegado, o cara agiu sozinho? Por quê? Aquele monte de tronco que colocaram em cima da Aline, um cara desse fazer isso sozinho? E não é perfil de estuprador, né, o Percival? Botar... Fazer fogueira depois de atacar a sua vítima? Não, aí você interligando todos os fatos, desde a Aline saindo, após uma frustrada tentativa de comprar fraldas numa farmácia, na cidade, e voltar para lá, fica claro que quem atacou a conhecia, tinha informações sobre seus hábitos regulares e a seguiu. Agora, tudo indica também que o assassinato foi praticado antes do corpo ser encontrado naquele lugar lá na mata. A Aline foi assassinada e o corpo arrastado para o lugar. Lá, Marte, aí confere com o que você acaba de dizer. A perícia e a polícia encontram o corpo em decúbito ventral, isto é, barriga voltada para cima, o que é característico de um local por onde passou um abusador. Me divide, por favor, com o Sorocaba. Vai começar agora a entrevista coletiva com todos os detalhes do assassinato de Aline. Estamos preparando aqui. Olha, delegado Marcelo Carriel fez um brilhante trabalho, ele está à frente da Secretaria de... Delegacia Seccional de Sorocaba. Secretaria de Segurança é o nosso general também. Está fazendo um bom trabalho. Vamos ouvir já. Foram adiantados. Não é isso? Então, vamos ver se a gente faz uma coisa sequencial aqui para não ter que ficar repetindo perguntas e... Porque já... Estamos cansados já. Hoje. Hoje estamos esgotados. Vamos ouvir, vamos ouvir a entrevista. Agora, com exclusividade, o pronunciamento da Polícia de São Paulo. Fim do caso Aline agora. E na sequência devem apresentar o assassino. A doutora Luciana vai dar os detalhes sobre o fechamento dessa investigação, porém, antes mesmo dos exames científicos do Instituto Médico Legal, já haviam outros indícios que foram colhidos pela equipe de investigação, tanto da DIG de Sorocaba quanto de Alumínio, e que agora vem ao encontro, esse laudo genético agora vem ao encontro de tudo que havia sido colhido e que apontava o Eronildo como o autor do homicídio e também do abuso sexual. Então, nós já tínhamos algumas informações, seja de análise de câmera, seja de provas testemunhais, análise de campo, mas ainda não era consistente o suficiente para uma representação de pedido de prisão temporária. Por isso, por isso, aguardamos o fechamento do laudo que é em conteste. Tem conhecido da família? Não. O que é o que? Tinha o material genético dele nela, na linha, é isso? Exatamente. Foi colhido quando o encontro do corpo, a perícia esteve presente, foi colhido o material não só nela como também nas proximidades do corpo quando ele foi encontrado e depois a DIG e a delegacia do governo fecharam quatro suspeitos e foram encaminhados os materiais para exame. a motivação ao que parece, a doutora vai falar mais detalhadamente, mas crime de oportunidade. Era um homem casado que tinha filhos e já tinha passagem por crimes sexuais. Sim, ele tinha uma tentativa de estupro, casado, tem família e ele tem esse registro de uma tentativa de estupro em 2012. como o doutor Carriel já explicou, isso aí foi um resultado... Vou pedir para o nosso câmera, por favor, o Pera, filmar cada delegado que estiver falando, por favor, que eu estou em tela dividida. Pera, do lado direito estamos na Cracolândia, do lado esquerdo, tudo só... O fim do caso Aline agora. é importante salientar que nós tivemos inúmeras denúncias infundadas, cerca de 30 denúncias que prejudicaram de sobremaneira o trabalho policial porque nós tivemos que checar todas essas denúncias. Então, foi um trabalho realmente intenso dos policiais, todos envolvidos da Delegacia de Alumínio, DIG, perícia técnica, vocês acompanharam o trabalho dos cães farejadores. Então, os peritos do Instituto Médico Legal, do Instituto de Criminalística, nós temos que fazer um agradecimento aqui pelo trabalho, pela dedicação, pelo empenho de todos que resultou na prisão desse indivíduo hoje. E depois, mesmo isso, que foi realmente consumado? Sim, houve violência sexual, sim. E depois, qual foi o relato dele? Ele nega que tenha praticado o crime, não confessa de forma alguma. a prisão foi, sim. Depois da expedição do mandado de prisão temporária, que foi deferido por 30 dias, nós procedemos à prisão e à busca domiciliar. agiu sozinha. Não, foi um crime de oportunidade, realmente. Ele a viu passando e a seguiu, abordou, cometeu o estupro e o homicídio e, no dia seguinte, ele voltou para ocultar o cadáver. Então, como eu disse, ele tem uma tentativa de estupro no ano 2012. Doutora, 2012, a tentativa foi a... Foi alumínio? Alumínio mesmo e foi da mesma forma, também, ele abordou uma moça próxima a uma mata, foi mesmo o modo superando. Ele vai ser indicado por quais crimes? O homicídio qualificado, estupro e ocultação de cadáver. Ele não tinha mandado de prisão, doutora? Sim, nós representamos pela prisão temporária dele. O doutor Carreiro comentou a respeito de quatro suspeitos, que vocês fecharam aí o seu de quatro suspeitos, mas que já tinha um peso aí para ele. Sim. Quando vocês acreditavam, mesmo antes do lápis, saiu o resultado, o que seria? Sim, realmente, havia quatro suspeitos, três deles já haviam praticado crimes sexuais, inclusive ele, mas a gente já tinha fechado nele desde o dia 19. Desde o dia 19, o crime ocorreu dia 8, dia 19, a gente já tinha a identificação dele e isso foi um resultado, como eu disse, intenso de trabalho policial, de investigação, realmente. Nós fechamos no dia 19 nele, mas estávamos esperando alguns laudos periciais para a confirmação e embasar a prisão. sim, as imagens foram essenciais. Você que está chegando agora no nosso Cidade Alerta, do lado esquerdo, os detalhes, a polícia vai apresentar já já o assassino da mãe que foi à farmácia tentar comprar fraldas para o bebê, Aline, e do lado direito, o trabalho da polícia agora na Cracolândia cercando traficantes desmascarados. Isso, 45 anos. Ele vai ser encaminhado é por questão de segurança. Muito bem, você ouviu aí os detalhes. Pode fechar o microfone, por favor, o som do microfone lá de Sorocaba. Se o delegado for falar mais, pode pôr o microfone. Isso, a gente conversa com ele também, não há problema. Nosso produtor está lá. Enquanto isso, o Hamilton fala conosco. Pois não, Hamilton? Pois é, Bate, continua cercado aquele local, estão levando, a polícia continua, nos vários quarteirões, vou girar um pouquinho mais para a gente ter uma ideia. Colocaram fogo agora há pouco, vou girar um pouco para ver o que é, Bate, mas, só um minutinho, vou girando, está chegando mais informações para nós, a polícia civil e a guarda, a polícia, a guarda civil metropolitana continua cercando o local, vai liberando aos poucos algumas ruas que estão mais seguras, mas várias ruas continuam interditadas nesse momento, bloqueadas por viaturas e lá dentro nós temos motos da ROCAM, continuam, inclusive aqui, o Danilo mostrando para nós, eles estão usando escudos balísticos. E um detalhe aqui dessa região, Bate, até a unidade do corpo de bombeiros, agora há pouco, acabou de fechar os portões. tem os portões aqui na frente da unidade do corpo de bombeiros, aliás, é a única rua que eu vejo uma unidade do corpo de bombeiros com portões para poder fechar. Então, os portões foram fechados e todas as ruas estão isoladas, inclusive a rua e fechada também a porta aqui da guarnição do corpo de bombeiros que fica no entorno aqui da Cracolândia, Bate. Muito bem, daqui a pouco informações novas também do caso Raíssa. Está uma confusão esse caso, hein? um quebra-cabeças para a polícia de São Paulo de um lado... Pode deixar do jeito que está, gente, não precisa mudar nada, eu vou girando os assuntos, mas a base nesse momento são duas frentes de trabalho, a LINE e também a Cracolândia. Do lado esquerdo, eu estou pedindo para piscar a foto da Raíssa, porque já já nós teremos uma nova reportagem com informações inéditas, informações inéditas do caso. Vem para mim, por favor, vou conversar com duas delegadas que fazem um trabalho brilhante na seccional de Sorocaba, doutora Luciane Bachir e também a delegada Priscila. Primeiro, parabéns pelo trabalho de vocês, delegada Luciane, eu sei que vocês receberam diversas denúncias, mas a minha pergunta é, como é que vocês conseguiram chegar, pode deixar na tela agora, Pera, por favor, as duas delegadas, o tempo todo, as duas delegadas que trabalharam em conjunto e deram um show de investigação lá sob o comando do nosso querido Marcelo Carriel. Doutora Luciane, como é que vocês chegaram até o Eronildo? O fato dele ter passagem por estupro, isso fez com que a polícia ficasse de olho na possibilidade dele ter atacado? Oi, Bate, tudo bem? Então, esse também foi um ponto considerável na investigação. Realmente, ele tem uma tentativa de estupro no ano 2012 nos mesmos moldes dessa prática do dia 8 que vitimou a Aline. Ele procedeu mesmo modus operandi, ele abordou uma moça próxima a uma mata e a conduziu até lá, praticou violência sexual, no entanto, ele não consumou, mas o procedimento foi basicamente o mesmo. Então, isso foi ponderado também, assim como ele, outros suspeitos de práticas sexual lá no município de Alumínio foram investigados e nós fomos fechando nele, as imagens foram essenciais, o trabalho da perícia técnica do Instituto Médico Legal também e finalizamos, então, com a prisão dele, né? Agora, me diga uma coisa, a doutora Priscila também fica à vontade para falar quando desejar. Mas a minha pergunta é a seguinte, esse Eronildo tem 45 anos de idade, é um homem casado, tem uma filha de 19 anos, um menino de 10 anos, vocês duas ficaram cara a cara com esse assassino, qual foi a reação dele? Como é que foi feita a prisão? Ele confessa? Conta pra gente como é que foi esse contato agora já com o exame de DNA nas mãos, por favor. Sim, mais uma vez ficamos cara a cara com mais um preso, né? Então, isso faz parte da nossa rotina realmente, mas nós, mesmo com a experiência, nós nos sentimos indignadas. Posso também falar pela doutora Priscila, porque esse crime bárbaro indignou a todos, nos revoltou, nós nos empenhamos profundamente nessa investigação e enquanto nós não esclarecêssemos, nós não iríamos ter sossego. Então, essa é uma resposta à família, uma resposta à sociedade, que a Polícia Civil está trabalhando sempre com afinco e dedicação. Ficamos frente a frente com ele, ele realmente não confirma a prática, ele não confessa. Ah, ele não confessa e quando confrontado com a imagem da câmera de segurança e o resultado de DNA, qual foi a reação dele, doutora? Não, ele já solicitou o advogado de pronto que foi atendido e negou todas as vezes indagado, questionado, confrontado, ele nega. Agora, me diga uma coisa, vocês têm muita experiência, embora sejam muito jovens as duas, mas tem muita bagagem já na Polícia aqui de São Paulo. Obrigada. Me diga uma coisa que me chamou muita atenção nesse caso, o corpo dessa moça estaria debaixo de troncos de árvore e parte da perna queimada, isso mostra que ele tentou se desfazer do corpo, botando fogo nele. Isso é comum num ataque sexual? Ele conseguiria fazer aquela fogueira sozinho? na verdade, ele não fez no mesmo momento que ele cometeu o homicídio estupro. Ele retornou no dia seguinte no local onde ele havia deixado o corpo e ele, ali então, ele teve tempo hábil para colocar fogo e ainda sair pela mata. E por que... Inclusive, a testemunha que o viu saindo. Ah, tem uma testemunha também, então. Sim. O fogo não foi no mesmo momento, não foi no domingo, foi na segunda, no início da manhã, Bati. Então, mas por que que só parte da perna está queimada, doutora? O que é que a senhora imagina que tenha acontecido para o plano dele, que era botar fogo, não ter sido executado? Na verdade, ali pode haver diversos fatores ainda que estão faltando confirmação em relação à substância acelerante. O que que realmente ele colocou ali? Mas ele esteve num velório no domingo pela manhã, madrugada e pela manhã e desse velório sumiu um litro de álcool gel. caramba, olha só que trabalho cirúrgico da polícia, os detalhes que vocês descobrem que jamais passariam pela nossa cabeça. Muitos detalhes. Então, quer dizer, ele foi num velório de alguma... Trabalho de investigação primoroso. Perdão, porque às vezes eu falo em cima da senhora, não é um desacato, é porque, na verdade, tem um atraso de satélite, parece que às vezes eu estou falando em cima da senhora. Mas me fala uma coisa, ele foi num velório no dia do crime de algum conhecido dele? Sim, ele foi num velório do pai de um amigo dele e de lá ele saiu por volta das seis da manhã desse velório e desse local desapareceu um litro de álcool gel. Ou seja, tem tudo para ser exatamente esse material para ter botado fogo, que não deve ter... Isso. Não é de fácil combustão como um álcool líquido, né? Exatamente. Em relação a essa substância, nós estamos aguardando a confirmação do que seria. Delegadas, as senhoras descartam completamente... Porque foi colhido o material também... Foi colhido o material... Perdão, pode falar, pode falar. Então, em relação a isso, também foi colhido o material no local. Vocês descartam completamente a participação de uma outra pessoa nesse crime? está totalmente descartada. Foi sozinho o que ele fez. E a prova cabal é o sêmen ou há outro material genético no corpo da Aline que é o mesmo do assassino? A prova cabal foi o material colhido da Aline em confronto com o espermatozoide dele, né? Porque ele cedeu o material. Foi cedido o material genético dele. Confrontado, foi positivado. Delegada, quais eram os outros suspeitos? Sim, como ele, outros suspeitos também cederam. Isso, isso que eu ia perguntar para a senhora. Além dele, sem citar nomes, quais eram os outros suspeitos do caso? Outros suspeitos também tinham registros de crimes sexuais lá no município de Alumínio. E algumas outras denúncias incidiam sobre eles. Em que momento a senhora descartou uma participação do marido? No total, como eu disse, foram... Não, não houve a participação. Está descartada também, Bate. Não, então, eu estou perguntando em que momento da investigação a senhora descartou. Foi praticamente de imediato? Nossa, eu não ouvi agora. Falhou. Você viu, Primo? Em que momento foi descartado o suspeito do companheiro? Do marido? Ah, logo no início, depois, né? É, logo no início. logo no início das investigações nós já descartamos, porém, nós averiguamos. Continuamos averiguando mesmo depois de já termos indícios da não participação dele. Ou seja, ele mesmo durante a investigação, o marido colaborou com todas as diligências da polícia? Sim, ele colaborou. Agora, colaborou sim. Delegado, a senhora que já tem uma larga experiência aqui na polícia de São Paulo, eu estava comentando o seguinte, que nesse caso da Aline, infelizmente, são dois os culpados. O primeiro é Seronildo, que é um eletricista, né? E também trabalha como porteiro, que acabou sendo preso aí com tantas provas contra ele. E o segundo culpado é, na verdade, a legislação brasileira. Porque se tivesse uma lei mais rígida contra a maníaco sexual, essa moça tinha grande chance de estar viva agora, né? Sim, é verdade. Infelizmente, a nossa legislação deixa essas oportunidades, né? Assim como ele, como eu falei, outros suspeitos de crimes sexuais também estão na rua, né? Então, isso também nos levou a investigar outros casos. Delegada, minha última pergunta. E realmente, é isso, é uma realidade nossa. Perdão, minha última pergunta para as senhoras. Onde é que vocês o prenderam e se a família dele estava no momento da prisão? Então, nós representamos pela prisão temporária dele e pela expedição de mandado de busca domiciliar e a prisão se deu na residência. Ele, atualmente, ele não trabalha como porteiro. Esse é o registro na carteira de trabalho dele. Ele faz alguns bicos, mas naquele momento ele estava na residência. E ele estava com mais gente em casa, com a filha, com o filho ou com a esposa? Sim, sim. Estava com os filhos. E como é que foi a reação deles? A senhora estava junto ou a doutora Priscila? Não, a reação, ele não reagiu, simplesmente, ele foi conduzido sem reação nenhuma. Quando, depois, nós falamos para ele, logo, ele já pediu o advogado, como eu disse, foi prontamente atendido e conduzido à delegacia. E agora, o que é que vai acontecer com ele? Na residência, nós... Para onde ele vai ser encaminhado? Bate, está dando uma... está falhando aqui um pouquinho. Eu perguntei, eu vou repetir. Na residência, nós aprendemos a roupa... Desculpa, desculpa, peraí, é que a gente tem esse atraso, esse delay que é terrível, esse atraso de satélite. Pode complementar o que a senhora encontrou na casa dele? Roupa, é isso? Ah, sim, sim, isso, a roupa que ele estava no dia, que ele estava trajando no dia do homicídio, do estupro. Nós aprendemos as vestes dele. Você perguntou para onde ele vai ser encaminhado, isso por questão de segurança, Bate, a gente não pode informar, tá? Tá legal, tá ótimo, então, parabéns pelo trabalho. A delegada Priscila não falou, fala comigo, delegada, dá boa noite para o povo, que aprecia tanto o trabalho aí da polícia de Sorocaba também, é quietinha, mas trabalha muito. Boa noite, viu? Boa noite, obrigada. Parabéns pelo trabalho aí, pela eficiência, vocês deram uma resposta rápida, eu sei que em muitos casos demora-se, né, para chegar à conclusão, porque vocês dependem de uma série de exames periciais. A delegada Luciane também participou da investigação da Vitória, não, delegada? Da Vitória Gabriele? Você? Eu acompanhei bem de perto, porque nós, nós temos muita amizade, doutora Priscila, eu, doutora Bruna, doutora Adriana e doutora Antin, nós estamos sempre juntas, então, nós participamos, assim, de uma forma, de dar um apoio, dar um auxílio lá, então, eu estava acompanhando bem próximo. Pois é, e a forma de se descobrir a morte da Aline é semelhante à Vitória, né, porque foi justamente o material do assassino no corpo da vítima que se chegou também à conclusão da participação de um deles no caso Vitória. Sim, Bate, na verdade, assim, a prova é cabal, né, mas o trabalho de investigação foi tão profundo que a gente já tinha, já tinha fechado nele. Desde o dia 19, a gente já tinha todos os indícios em cima dele, faltando essa complementação de laudos, importantíssima, ressalto, mas a gente já tinha fechado nele. Ah, eles se assassinaram da Aline? As imagens foram... Estava sendo monitorado já, então, para não fugir? Já estava. Muito bem, muito bem, parabéns pelo trabalho, são duas delegadas, além de muito elegantes, competentíssimas aqui, que dão muito orgulho à nossa polícia no interior de São Paulo. Um abraço para a senhora delegada Luciana e delegada Priscila, parabéns pelo, repito, pelo excelente trabalho. É desse tipo de delegado que São Paulo e o povo brasileiro esperam. Um forte abraço a vocês, parabéns. Obrigada, Bati, um abraço para você. Um abraço grande, parabéns, vem para mim, por favor. Essa é a polícia, põe uma foto da Aline aqui, essa é a polícia que a gente espera, né? Essa é a polícia que a gente espera. Agora, e o caso da Sabrina lá do interior de São Paulo também, que até agora, onde é que foi? Que município é que eu sempre me esqueço? Mairipurã. Certo. Calma. Calma. Já quer me contar tudo? Parece que tem novidade do caso Sabrina, manda fazer reportagem, porque eu contar aqui por cima não vai adiantar. Mas cadê a polícia? Mariana. Já pensou se eu repito tudo que você fala? você já imaginou o que seria de mim, Mariana? Mariana parece o Louro José. Parece o Louro José? Conheço. Eu não gosto de dar a voz do Louro José, mas a Mariana tem uma voz agradável. É. Pois é, que bom, né? Ver mulheres à frente de delegacias importantes, trabalho delegado, inclusive Marcelo Carriel, delegado Ivalda também da Delegacia de Capturas, que faz um trabalho incrível, sob o comando do delegado Nico lá da Capturas. Enfim, é legal ver mulher ali na linha de frente, principalmente nesses crimes sexuais, porque elas vão pra cima mesmo. São delegadas impiedosas, vão pra cima até resolver o caso.